Não, poderíamos falar também de outras coisas, há sempre coisas que se calhar mais precisas do ponto de vista, mas depois também não. Se quiseres, é mais fácil. Não, 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 entrar mais em detalhes, mas também não tem interesse. Não, entrar em detalhes necessários. Por exemplo, o tipo de... Eu gosto de escrever um paper para o Leonardo, a revista Leonardo, que é... Que é engraçado porque é sobre, sobre, eu chamo-lhe um... Porque lá está como artista, tem sempre estes títulos e essas coisas que provocam tanto. Um novo tipo de abstração. Porque de facto, a abstração, tal como nós a conhecemos nas artes, estou a falar nas artes, não estou a falar abstrações. Agora conta para o Alé. De facto, começa com um processo de desconstrução da figuração, não é? Então, vai-se desconstruindo a figuração, até já não se conseguiu ver nada, então é abstrato. Porque há do processo um candídio, por exemplo. Aliás, conta-se a história, mas eu acho que é um revista. O que é normal, porque ele também mudou a data dos quadros, não se faz parte. Mas que ele diz que descobriu a abstração, porque um dia entrou num ateliê de um quadro que estava para o Escolar, e que ele não viu lá nada, então percebeu que os quadros também podiam... não se vê lá nada. Bom, mas isto é a história que ele conta, o que é normal. Para um artista, ele é... e é... e é... Depois, já ao longo do século XX, há a influência da matemática, naturalmente. Já há artes geométricas, etc. Há abstração de expressão, que é, por exemplo, a expressão, a expressão que não tem nada de objetivo. Mas, de certa maneira, a abstração, tal como a entendemos na arte, é sempre algo de não-objetivo. O contrário do que é o objetivo, não é? É um não-objetivo, aliás, até se chamava assim, não-objetivo. Aliás, o Candentes o chamava assim, não-objetivo. Esta abstração, inclusive, pelos robôs, é o máximo, é o mais objetivo que há. Portanto, é uma abstração diferente. É abstração, mas é super-objetiva. E é essa parte que eu estou, portanto, a trabalhar num texto, em que demonstro que o que estes robôs fazem tem muito a ver com os processos naturais. Processos naturais e, portanto, é super-objetivo. Super-objetivo. Não é nada não-objetivo. A gente depois é que não vê nada, só vê umas manchas. Mas o problema é nosso. Não é nada não-objetivo. Porque isso faz com que seja mais perto da vida, também. Tem trimestres. Não tem, não tem coisas... É assim ou não é assim? Pode ser assim, pode ser assim. Há ali pequenos fronteiros. Por exemplo, o caso das formigas, que é onde eu tirei a minha, meu modelo de inteligência. As formigas, quando detectam o carreiro de feira ou mona, tendem a seguir o carreiro. Mas algumas não seguem. E são essas algumas que não seguem, que às vezes encontram caminhos mais curtos. Porque se todas fossem sempre o mesmo caminho, nunca mais eu passei outro caminho, não é? Outro carreiro. Mas como algumas têm a tendência para seguir, mas não o fazem, às vezes descobrem os caminhos. Portanto, não sei, é uma minoria, mas é essa minoria que consegue descobrir um caminho novo, mais curto. É muito interessante. Portanto, a natureza é sempre muito assim. Não é zero. Eu e meus robôs também é do mesmo género. Tem a tendência, por exemplo, para pintar naquele sítio. Mas às vezes não pintam. Tem a tendência para não pintar naquele sítio. Às vezes pintam. Portanto, e é isso que depois dá a grande variedade de formas que a gente vê ali nos desenhos. Pá, coisas incríveis, às vezes. E as neiras também. Bom, as neiras é o melhor. Nas as neiras é o melhor. São os desenhos que eu gosto mais, eu escolho os que são erros. Exatamente. E que são diferentes. E que descobre-se até, por esse valor de novo, é descobrir uma nova técnica de pintura. aposta, que é uma coisa fantástica. Mas, apesar de que temos aqui, temos que engraçado. Portanto, eles temem a fazer isto, não é? Eles temem a fazer clusters. Portanto, é um fundo aleatório e depois concentra-se num sítio e faz um cluster. Digamos que isto é o fundo aleatório e depois um cluster. A escolha é o que escolhe e tal, não sei o que. Portanto, isto é sempre o presente. De vez em quando, não consegue. Não conseguiu fazer um cluster. Andou para aqui, para aqui, para aqui, não conseguiu. Também é engraçado. Mas, normalmente, tem os clusters. Mas, depois, de repente, eu quando recebi isto, porque eles mandam-me ao Vergo, o desenho. Eu, quando abri o desenho de FITBOCA aberto, eu não estava nada a esperar. Estava isto, por exemplo, um grande cluster. Fantástico. Mas, de repente, apareceu-me aqui uma coisa. E eu fiquei... Mas, o que é isto? E depois é que percebi. Repasse-me isto. Não tem nada a ver com o rap. Este já é a geneira. Mas, este, de repente, o que é isto? Como é que é possível? Como é que é possível? É porque ele baixa a caneta quando vai desenhar. E ele é que define o traço. Porque o traço é varia. E, normalmente, para um bocadinho para fazer o cálculo para onde é que vai. Só que, por qualquer razão, para, não foi um bocadinho. Parou em mesmo tempo. E eu estou com a caneta em baixo, mas está a fazer uma coisa. Tive-te a borrar o papel. E vai desde as bolas. E aqui também andam com a caneta em baixo às voltas. Portanto, eu vou isto. Para ali. Ali estive para em dois dias. Parado. Estava a ver, essas coisas. É fantástico. Isto é uma nova técnica de pintura que eu nunca na minha vida poderia. Eu depois... É para isto. É um desgastro. Não, é fantástico. Porque ele para e depois fica ali. E aqui ficou imenso tempo. E então, como ele inventou esta técnica, ele já fiz uns trabalhos em que ele usa esta técnica. Em que ele para e fica um tempo ali. A tia faz uns corruns. E então já fez. Até posso demonstrar. Tem ali uma... Foi ele que me ensinou esta técnica. Portanto, isto tem que afetar. Não é? Para você... Isto já foi o robô que fez. Com a técnica de mim. Borrões. De cor. Está a ver? Não, é interessante. Quer dizer, isto já foi o robô que me ensinou como é que se faz. Como é que se faz lá. É isso que é interessante. Aliás, aprendo-se muito com os erros.